A CIDADE NO BRASIL 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 nossas entrevistas através de nosso canal de Youtube. Já está nosso próximo convidado de la tarde e me dá muito gosto de receber a Fools Like Me, hoje encabezados por Eric. Como estás? Um aplauso, bem-vindo. Que tal? Como estás, Jorge? Tudo bem? Que me decías que o Facebook é que não sei que, quando? Ah, não, 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 que se nos íbamos a conectar por Facebook, mas que bom que já estamos enlazados e já puse a câmera em um lugar onde espero não se vai acabar. Não, estás perfecto. Estamos transmitindo a través do Facebook Live. É o que, este, te confundiu, ah? Sim, sim, sim. Este, pero não, já, já, já capté. Oye, cuéntame, bem-vindo, estás em El Paso, Texas. Que andas fazendo por esses lares? Estás em teu estudo? Este, e cuéntame de la música de vocês, que me resultou bem interessante o projeto musical que traem. Bueno, sim, assim é, estou aqui em minha casa, em El Paso, Texas. Somos uma banda de aqui, de la frontera. Temos, ah, desde o 2016 que se consolidou a banda, alrededor de quatro anos já. E, bueno, agora estamos promocionando o segundo álbum, que se chama The Charmer, que vem sendo este. E, ah, pois é interessante, ahorita, como estão as coisas com isto do Covid. Precisamente, somos quatro integrantes, dois de eles estão em Juárez, e dois estamos cá, de este lado, em El Paso, assim, é que, ah, pois, nos animamos a fazer um vídeo, cada quem desde a sua casa, e fazer um, um vídeo de em vivo, bueno, pois, desde as casas de cada um, de um dos temas do disco, que é No Genius. Todos são mexicanos, ou há algum outro gringo? Todos somos de Juárez, e, e, bueno, já, três de nós vivemos, vivimos cá, um de eles já se regresou a Juárez, pero, ok. Pero realmente todos somos de Juárez. Que chido, e, e, a mim me chama muito a atenção, porque também, estas, em, em estas coisas que sucedem na cultura, em a música e em arte, em a frontera, também são uns fenômenos distintos a que estamos acostumbrados, e regularmente salen coisas muito interessantes. Assim é, pois, é uma, é uma dinâmica diferente aqui, definitivamente, por o, a vida diária, que é estar, em real, em realidade, é uma comunidade, em si, Juárez, o passo, não? Ou seja, muita gente vivimos aqui, mas trabalhamos do outro lado da fronteira, então, é um convivir diário com gente de duas culturas diferentes, o linguagem, todos os dias, tanto espanhol como inglês, então, tudo isso influye. Também, a música, as bandas que chegam a tocar aqui em El Paso, é diferente, as bandas que, a lo mejor, alguma vez, podem tocar em Juárez, então, se, é de certa forma, como tu dices, um, 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 este, seu próprio sello, não? Por assim dizer, o área aqui, fronteriza. Oje, e, 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 estão tocando de os dois lados, ou nada mais estão tocando deste lado de México? Como é esse, esse fenómeno de buscar ao público, não? Porque, me imagino que se tocan do lado de México, é de certa, de certa maneira o público, e se tocan de aquele lado da frontera, também é de certa maneira o público, não? Sim, em Colorado, em Denver, tocamos o verano passado, e é muito interessante como ver a reação de, 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 dependendo de, de, del área, no? Este, onde temos tocado, mas, 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 ultimamente, podemos dizer que, temos tocado um pouco mais deste lado, temos visto muito boa resposta em, 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 nos, em, nos, nos giras aqui, nos, 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 temos jalado mais para cá. De que hablan as letras das canções, principalmente por que gêneros navegam? Eu sei que, de repente, é complicado describirlo, contarlo com palavras, mas, para os que, hoje, os estão descobrindo, antojarlos um pouco a que, a que se mediquem com a música de vocês? Sim, pois, eu diria, o primeiro disco está um pouco mais hacia o Dream Pop, um pouco de psicodélia, este último álbum de Charmer está mais enfocado, está um pouco mais rockero, mais hacia o rock psicodélico, este, se les gusta, não sei, King Gizzard, por aí, O.C., Anon Moral Orchestra, Deer Hunter, mais ou menos andamos nessa linha, este, pero, nos, nos invitamos, definitivamente a que escuchen o material, a ver que, que opinan ustedes, a ver que, en que género lo, lo, lo podrían clasificar, este, sobre todo, el álbum nuevo, creo que es un poquito más hacia lo que es el rock. Como están en redes sociales y como están en plataformas justamente para que, pues, tengamos la oportunidad de estarlos buscando y estar al pendiente de ustedes. Sí, bueno, la página de la banda es foolslikeme.net y de ahí se pueden enlazar a las demás redes, Facebook estamos así, foolslikeme, Instagram y Twitter, foolslikeme.net y la mayoría de las redes, pero sí, principalmente foolslikeme.net, ahí nos pueden encontrar. y aquí la recomendación para la gente es que si a ustedes les gusta uno de los proyectos o les gustan nuestros invitados, justamente la mejor forma, pues, es ganarle al algoritmo de las plataformas y estar pendientes buscándolos continuamente en el search de su Facebook, de su Instagram o de cualquiera de las plataformas que sean de su preferencia. Oye, yo me imagino que ahorita todos los planes fueron al carajo y se tuvieron que readaptar a estas circunstancias de la pandemia, pero ¿qué planes o cómo se han ido organizando y qué cosas tenemos pendientes para estar viendo con ustedes, por lo menos a través de las redes sociales? Así es, principalmente nos hemos enfocado, de hecho, teníamos una gira de promoción este verano, pero pues tuvimos que cancelar, definitivamente, teníamos unos shows ya que estaban agendados, también se tuvieron que ver cancelado, y bueno, nos vamos a enfocar en la composición, pero también hemos estado soltando material, entrevistas y también videos, así es que los invitamos a que vean el primer video que acabamos de soltar la semana pasada, que es No Genius From Home desde casa y muy pronto vamos a soltar un segundo video de otro de los temas del álbum de Charmer que se llama No Safari y pues bueno, nos vamos a enfocar en eso, en sacar material nuevo, videos desde casa y entrevistas. Qué chido, te mando un fuerte apagazo hasta allá, Eric, que pronto tengamos la oportunidad de verlos por acá, que se acabe esta cochina pandemia y que tengamos noticias de ustedes acá en la Ciudad de México para estarles aplaudiendo abajo de un escenario. Muchas gracias, Jorge, igualmente cuando gustes estar por acá y si no, pues espero pronto pase esto y vernos allá en el DF. vas a ver que sí. Mientras tanto, ¿te parece bien si presentamos este nuevo video que se llama No Genius? Sí, claro que sí. Bueno, les invito a que vean nuestro nuevo video que se llama No Genius From Home. Es una versión en vivo de nuestro tema No Genius del álbum Un aplauso para Fools Like Me hoy encabezados por Eric a través de Irresponsable TV muchachos nosotros los dejamos con esto y no olviden de suscribirse a través de nuestras redes sociales en todas ellas Irresponsable TV y pueden ver esta entrevista y todas las que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube mi nombre es Jorge Baca y nos vemos muy pronto por aquí adiós adiós Eric hasta luego que estén muy bien Jorge gracias bye bye